Música Meu nome é Severino Bezerra de Andrade O nome político é Ramos da Padaria Música Eu nasci lá em Sairé, Pernambuco Fui criado na roça Do sítio onde eu morava para a cidade era 12 quilômetros A gente saía para estudar uma hora da tarde Chegava às 10 da noite a pé Tinha que levar a sandalinha na mão Porque minha mãe falava que era para não sujar A gente tinha os pezinhos no chão Chegava na cidade a gente colocava a sandalinha no pé Quando saía do asfalto colocava na mão de novo E isso consegui ainda É um ensino fundamental De lá para cá não deu para estudar muito Eu leio muito, revista Mas não deu porque Eu trabalhei sempre 15 horas 16 horas Então Mas agora eu vou voltar a estudar Vou terminar, se Deus quiser Eu tenho três irmãos Todos eles é Severino Então lá no Pernambuco Lá onde eu nasci Tem um padroeiro chamado Severino São Severino do Ramos E minha mãe fez uma promessa Para me colocar esse nome Então eu nasci, normal né Graças ao nosso pai E sete anos meu pai foi me registrar Eu podia colocar na escola E quando chegou lá O cartório falou que não tinha O sobrenome Ramos na minha família E não podia colocar Aí ele colocou Severino do Bezerra de Andrade Mas nos sete anos Todo mundo já me chamava de Ramos Então se você for hoje na minha padaria E procurar Severino Você não vai achar Ninguém vai saber quem é Se falar Ramos Cumbica, pimentas, bom sucesso E agora quase Guarulho todo Vai saber quem é o ramo da padaria E a padaria é porque Sempre padaria, restaurante Supermercado, açougue Então eu já tive de tudo Foi tudo trabalhado Eu sou açougueiro, padeiro Pizzaioli, esfirreiro Conzinheiro, confeiteiro Eu sei fazer, né Saber mandar Então graças a Deus Eu aprendi de tudo até hoje Quando eu cheguei aqui em São Paulo Eu fui trabalhar de faxineiro Numa padaria lá em Itacuá Trabalhei dois, três meses Aí meu irmão Outro meu irmão Que foi o primeiro que veio Me mandou pra vir morar Numa pensão aqui no Braz Eu comecei a trabalhar Aqui em São Paulo Num restaurante lá na Moca E daí eu fui trabalhando Depois eu vi que no restaurante Não dava pra conseguir Só dava pra conseguir o que comer Aí eu parti pra firma Fui trabalhando numa firma De produtos alimentícios Ali no No Canidé Fiquei três anos Como operador de máquina Aí saí daquela firma Mandaram eu ir embora Teve um corte lá Naquela época Teve Aí eu tava em casa E chegou um amigo meu Falou Vamos lá pra loja Fui trabalhar numa loja De roupa de vendedor Cheguei lá na loja Falei com o gerente O gerente falou É o seguinte Sei que você não tem experiência Nenhuma em loja Mas Teu amigo tá pedindo Pra ele dar uma força E eu Vou te dar essa oportunidade Eu digo legal Aí peguei o primeiro mês Eu fui o primeiro da loja Ganhei o prêmio Segundo mês Primeiro da loja Isso eu tava recebendo Seguros de emprego Fazendo esse bico lá Aí o meu irmão Chega e falou Comprei um barzinho Lá na Moca Na Lapa Só que não tem mercadoria Não tem nada Eu só comprei só o ponto Vamos pegar nós dois Eu digo vamos Aí fui pra Lapa com ele Cheguei lá Peguei o meu dinheiro Coloquei Mercadoria E ficamos trabalhando Eu morando no Brás Pegava o ônibus Engraçado tem uma história Eu aluguei um quartinho lá Pra morar com a minha esposa E o meu neném Que tinha um banheirinho fora E só que não tinha porta o banheiro Você tinha que um ficar no banheiro E o outro ficar olhando Se vinha gente E eu ganhei uma porta Lá na Lapa Eu digo Mas como é que eu faço Pra levar essa porta Aí eu digo Vou ter que levar Aí coloquei a porta Nas costas Desse ponto de ônibus Aí levei o ônibus Dei a mão Aí quando ele parou Peguei a porta Coloquei nas costas E entrei no ônibus O pessoal gritando É motorista Que negócio é esse agora Vai carregar a porta No ônibus Aí todo mundo deu risada E eu consegui trazer essa porta Até o Braz E coloquei nesse banheiro Que não tinha a porta Então por aí É o começo da minha história Minha história é longa E aqui em Guarulhos Isso Naquela época Se vendia Ponto comerciais Hoje está Reformava Vendia Então eu fiquei Reformando Restaurante Comprando aqueles Vazinhos velhos Reformava e vendia Isso eu consegui fazer 25 a 30 Restaurante Aí eu vim aqui Para Guarulhos Comprei uma casa Montei um prédio lá Fiz um salão E falei para a minha esposa Vamos parar A gente já está A dar pra Eu montei esse mercadinho Só que como Tudo que eu coloco a mão Sempre vai Ficou pequeno Ficando pequeno Eu mudei Aluguei um salão Lá na Santa Ana No Mudal No Alvorada E aí eu montei o supermercado Com 12 check-out Tinha 70 funcionários E aí eu fiquei 12 anos No Alvorada Aí vendi aquilo a primeira vez O cara que pegou faliu Aí eu Peguei de volta Levantei Vendi Na terceira vez Foi que o cara Que comprou Conseguiu Levar E até hoje Ele está lá Aí eu comprei Essa padaria Lá no Jurema Que também não tinha padaria Era uma coisinha Então hoje É padaria Esfiharia Pizzaria Restaurante Sou casado Há 23 anos Tenho 3 filhos E um neto Tenho um com 23 Um outro com 22 E uma minha filha Com 20 Todas as políticas Sempre quando teve a política O pessoal sempre ficava Me procurando Para mim sair Eu nunca quis E tem esse amigo aí Esse moreninho Que ficava sempre me incentivando Saiu do partido Que ele estava afiliado E ficou O tempo todo Eu falei Então tá bom Vamos procurar um partido Para poder me afiliar Aí fiquei de agosto Até setembro Fui num monte Não gostava das ideias Não gostava do pessoal Então Digo Não vou sair Aí ficou lá Aquele desespero Aí me chegou o Wagner Falando que tinha montado Um partido novo Que era todo mundo novo Era uma reformulação E com aquela história bonita Aí eu falei para ele Me amostra A lista dos candidatos Ele me amostrou Tinha só o Paulo O Paulo Que era vereador Pelo PP Aí eu falei Você vai colocar mais algum Candidato Ele falou Mais algum vereador Ele falou que não Você vai sair candidato A prefeita Ele falou Vou Posso acreditar nisso Ele falou sim Você me dá o número Que eu escolhi Ele falou Te dou Eu falei Então eu vou assinar com você O meu maior desafio Foi conciliar Campanha E a padaria Porque eu tinha que fazer Tudo na padaria E tinha que fazer A minha campanha Eu fiz Quase mil Reunião e visita Porque o meu forte Foi muita visita Nas casas Passando A palavra Para o nosso povo Mostrando quem era O ramo da padaria O trabalho Que ele sempre fez Levando a palavra De carinho E conforto Para aquelas pessoas Que mais precisa E com isso Eu fui ganhando O meu espaço Trabalhando Igual eu falava Para todos Sempre estava engateando Quando perguntavam Para mim Eu sempre estava engateando E ainda Continuo engateando Nosso trabalho Vai sair daqui Para frente Então Começou assim Meu desafio Foi esse E a dificuldade Foi as primeiras reuniões Minha reunião Foi complicada Muita gente Microfone Você começa a tremer Mas logo Logo Divido Desse tanto De reunião Aí fiquei À vontade Já quando eu chego Do discurso normal Falo o que vem No meu coração Não gosto De decorar nada Olha Hoje Eu acho que O pessoal está muito carente O transporte Que na região Carente Aí não tem transporte Saúde Que também está Precária A educação A segurança Então isso são Que o pessoal Mais Mais comenta Mais fala E mais cobra Então Eu acho que Temos que se reunir Todos Os parlamentares E Fazer um foco Em cima Dessa Porque é o que O pessoal Mais usa Olha Eu acho que Tem que Se unir Todos os parlamentares E cobrar Do nosso prefeito Que ele Faça Os projetos Principalmente O que ele Prometeu Tem muita coisa Para ser feita Se todos Estiverem unidos Com certeza Nós vamos ter êxito É que a maioria Só pensa em benefício próprio E Aí complica Um quer aqui Outro quer ali A gente tem que ver O que é bom Para o nosso povo O que é bom Para todos É bom para mim A minha maior beleza É a humildade Isso Não abre mão Porque Deus É humilde Deus andou Com os pés No chão E muita gente Desconhece Ou não acredita Todas as pessoas Humildes Ele alcança Ele chega As alturas Por isso O meu número 1 Por que eu escolhi O número 1 Porque Sempre Temos que começar Pelo começo Pelo primeiro degrau Quem começa Pelas alturas Pisa nas pessoas Então a humildade Ela te leva A qualquer lugar Do mundo Seja Pelo menos Ensino Seja Pelo menos Pelo menos Pelo menos Seja Pelo menos